A lei é cada um, cada um Ninguém é mais do que ninguém Deus é o número um A humildade é praticada Se falar deixar de ser Por isso é bom continuar praticando Eu tô na atividade, nas comunidades A realidade cantando Eu sou do bonde daquele que fortalece a paz Do bonde que violência nunca mais E se o bonde de Deus corre na veia O baile funk todo agora incendeia Fala que é nóis O meu caminho eu vou seguir na fé A minha ideia ainda está de pé Lá da lado com os irmãos Fortemente preparados para a missão É pura disposição Mas com Deus no coração Os aliados preparados pra invadir Preparados fortemente pra destruir o bonde dos alemão Ferme, borra, língua e salva, acilão Larga, gatinho, papa, ovo não Que dói, segura o refrão Demorou Se o coração bate forte, acelerado Eu vou que vou Tribolado, travado, globo, chapado Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Mas se o coração bate forte, acelerado Eu vou que vou Tribolado, travado, globo, chapado Vem meu amor Vem meu amor Vem que o sinistro vai levar O baile vai fazer uma viagem louca Onde os funkeiros são unidos E não se matam por coisas tolas Para os malucos que aqui já não estão Lembrança invade, bate forte o coração Quando a saudade bate Lembra os malucos que levaram o cheque e mate Mas o que aconteceu? Seus inimigos não precisam ser os meus A vida é louca enquanto um chora o outro ri Às vezes bate a vontade de desistir De lutar pela paz A violência tá acabando O baile funk Não pedindo demais Olho pra trás, veremos um rastro de sangue Se o coração bate forte, acelerado Eu vou que vou Tribolado, travado, globo, chapado Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Mas se o coração bate forte, acelerado Eu vou que vou Tribolado, travado, globo, chapado Vem meu amor Vem meu amor Vem que o sinistro vai levar O baile vai fazer uma viagem louca Onde os funkeiros são unidos E não se matam por coisas tolas Inimigos do bem, aliados do mal Vem meu amor Vem meu amor Por isso, por isso apoia o Robin Hood E se retirar de quem tem mais pra dar pra quem tem menos Mas se o coração bate forte, acelerado Eu vou que vou Uma viagem louca Uma viagem louca Onde os funkeiros são unidos E não se matam por coisas tolas Fala que é nóis Fala que é nóis Fala que é nóis Fala que é nóis